Veja, sua mente tem tantos compartimentos. A maioria deles nem foi aberta. Tudo o que você percebeu, tudo, mesmo que você tenha percebido inconscientemente, ainda está lá. Algumas pessoas podem ter experienciado isso, de terem ido a um lugar e parecer que sabiam de tudo sobre ele. Então, o que é déjà vu? É como se você fosse a algum lugar, ou visse alguém, ou alguma situação. Parece que você já esteve lá, ou já conhecia aquilo, ou conhecia aquela pessoa, ou coisa, ou experiência, ou seja o que for. E 90% das vezes, isso poderia ser apenas um processo psicológico. Veja, sua mente tem tantos compartimentos. A maioria deles não foi aberta. A maioria deles. Você sabia que as pessoas se tornam esquizofrênicas e que algumas têm mais de 30 personalidades diferentes? Você sabia? Mais de 30 personalidades? Pessoas que desenvolveram 30 personalidades em escala completa, com todos os detalhes, sem qualquer problema. Não apenas 30, se você quiser, você pode desenvolver 3 milhões, porque a mente é tão complexa. Se você abrir tudo, se você quiser representar 3 milhões de papéis, você pode representar 3 milhões de papéis, mas isso está acontecendo como uma doença, então isso é um problema. Se isso estivesse acontecendo conscientemente, não haveria problema, não é? E muitas pessoas estão representando papéis conscientemente também, não é? Então, existem muitos, muitos espaços na cabeça que você não conhece. Uma coisa com sua mente é que tudo o que você percebeu, tudo, mesmo que você tenha percebido inconscientemente, ainda está lá, você está simplesmente andando na rua, você está dirigindo pelas ruas, a 110, 130 km por hora, e na maior parte do tempo, você nem mesmo nota isso conscientemente, mas tudo o que a câmera do olho vê, ela captura e fica armazenado para sempre. Pode não estar conscientemente lá, mas está tudo lá. O mesmo vale para todos os cinco sentidos. Cada som que você ouviu, cada cheiro que você sentiu, cada sabor que você provou, e tudo o que você tocou e sentiu, está tudo gravado e guardado. E uma grande parte disso é inconsciente. Por haver tanta informação dentro, ela poderia coincidir com quase tudo o que você vê no mundo. e ela poderia fazer... Se você estiver se movendo em direção a algo, a mente pode criar essa ilusão de que você já esteve lá, porque ela tem todas as informações necessárias para criar uma cena como aquela. Ela tem tudo nela mesma para fazer isso. Então, eu diria que, em 90% das vezes, isso é um processo psicológico. Porém, pode ter acontecido algumas vezes. Algumas pessoas talvez tenham experienciado isso, de terem ido a um lugar e parecer que sabiam de tudo sobre ele. Isso é um verdadeiro déjà vu. Mas eu gostaria de manter essa percentagem em 2% de realidade. Outros 8% podem ser reações mentais sem controle para certas coisas. Porém, em 2% dos casos, isso pode ser verdade. A razão pela qual eu estou diminuindo essa porcentagem é porque as pessoas não têm controle sobre a própria imaginação. E se elas gostarem de alguma coisa, para segurar aquilo, elas irão criar tantas coisas no fundo da sua mente, que é tudo um processo psicológico que não tem consequências. Mas, às vezes, pode ser verdade que isso seja assim. Existe algo assim? Sim, existe. Mas, na maioria das vezes, eu diria que em 98% das vezes, eu aconselharia você a ignorar isso. Simplesmente ignore isso como sendo um processo psicológico. Caso contrário, você verá, assim que você começar a acreditar nisso, você verá que começará a acontecer com você em todos os lugares. Isso significa que você está realmente perdendo o controle. Música 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 Música